Era por volta das 9 horas da manhã, quando os feirantes e quem estava na feira para fazer as compras foram surpreendidos com os jovens que estavam dentro de um automóvel adentrando a feira. O Beto, que é feirante, quer dizer que o veículo veio até aqui perto da sua banca. É, Geraldo, eles vieram até 9 horas, eles vieram até aqui, nessa esquina aqui, né? Eu não sei, acho que eles querem fazer gracinha, achando que os feirantes... Eu desrespeito os feirantes, pra mim acho que foi, porque eles deram muita sorte, porque os feirantes é gente boa demais, senão eles tinham até agredido eles aqui, porque eu acho que tem que respeitar nós, né? E eles estavam, não sei não, como é que eles estavam, com a cara de que estavam meio bebinho. Agora, colocou em risco a vida de vocês, feirantes, principalmente quem estava aqui fazendo compra, porque se eles perdem o controle do veículo, poderia ter acontecido uma tragédia. É isso aí, só que eles têm que dar muita sorte, porque aqui na feira tem muita gente boa também, né? Mas podia até acontecer, ter um meio doido aqui, ia acontecer alguma coisa, né? Porque se eles vendem as festas das gandaias deles, vai tirar a cura das suas coisas, suas cachaças pra outro lugar, né? Mas não vai fazer gracinha no meio da feira, né, Geraldo? Se trata de três menores, em um maior de idade. Aparentemente, eles saíram pra curtir, né? Pegaram o veículo do pai de um dos menores, e em dado momento, resolveram ir na feira. Daí começaram a derrubar a barraca, causaram até um certo perigo, o pessoal que está trabalhando e fazendo a feira lá. Daí a gente foi acionado e teve que trazer os menores pra cá. Até pra segurança deles, porque estavam correndo risco de serem agredidos lá. Sim, os populares se seguraram, né? Alguns estavam bem agitados pela situação, né? Acontece que o pessoal está trabalhando lá e eles chegarem com o carro, derrubando a barraca, os produtos, é uma situação complicada, não tem que ocorrer. Agora, dentro do veículo havia duas caixas de som. A polícia conseguiu levantar alguma informação de se eles estavam indo pra alguma balada ou se estavam retornando? Não, aparentemente estão retornando. Eles ficaram durante a noite aí e estariam retornando. Este é o automóvel, um Fusca, que foi recolhido aqui para a delegacia de polícia pela Polícia Militar para o registro da ocorrência. Este é o veículo que foi utilizado pelos jovens para adentrar a feira ali da Avenida Guaporé, uma feira muito movimentada e foi logo nas primeiras horas da manhã desse último domingo e populares chegaram a filmar o momento em que esse veículo estava tentando sair de dentro da feira e é fácil de se ouvir as pessoas questionando o que os jovens poderiam estar sobre efeito de entorpecente pela atitude em que eles tomaram. Ouça aí o áudio e o vídeo feito por populares. Meu Deus, estão tudo manhados, moleque. Ele ainda está achando caixa. No interior do Fusca havia quatro jovens, sendo três menores e um maior de idade, Então, populares, os feirantes é quem acionou a Polícia Militar, que compareceu ao local. Os feirantes e populares já haviam, então, feita a imobilização dos jovens porque estavam tentando sair do local e foram, então, encaminhados aqui para a delegacia de polícia onde foi registrada a ocorrência. O veículo, segundo as informações, está de forma irregular e será encaminhado para o pátio da Seretran. . . . Obrigado.